E ela me procura pra ser cura, no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando Vem, 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 todo mundo Eu sou sobrevivente, só quenta em casa, por quê? Roda cultural, batalha do chug, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do chug, o que vocês querem ver? Corpo, quer ver sangue, bagulho é doido, meu parceiro, eu bato aqui no bang bang Então se liga, chego na parada, MC Nego, drama, manda rema improvisada Vem de piratininga, tipo guerreiro de fé, dá um real pra poder comprar dentadura Pra pele que tá faltando, eu chego aqui assimilando Bagulho tá doido, se liga no papo, cocheio esculachando Mandando aqui no momento, que instale é verdadeiro Valeu, bodezinho de açougueiro, se liga meu parceiro Eu não fecho, patinho, cortou, é o quilo do seu benço Se liga na parada, eu mando na levada Meu parceiro, eu chego fazendo minha rema improvisada Sabe por quê? Tipo guerreiro de fé, boné branco Tá mais sujo do que a sola do seu pé Tira o do dia de rei, posta, 45 segundos, 25 velho Eu segue lá o beat Aí, menor eu sou o Pelé, faz aquela cara feia assim Me cortar o contra filé Sabe por quê? Vou te matar no improvisado Você tá ligado mano, que o seu verso é muito opaco Aí, você sabe qual é? Vem de bar que furou o pneu Eu não tinha fé e suolou falar do pé Tava sangrando, tava pingando Não tava nem entendendo e ele tava lá Descendo e afogando Mas o bagulho não era louco e eu vou te explicar Se ligar no bagulho que eu vou ter que te falar Sabe por quê? Não vai ter aço de novo improvisado Se voltar de bike eu já noite Vou ser atropelado Porque ninguém vai te ver descendo na serra Se ligar no bagulho mano não mire e me erra Sabe por quê? Eu vou te falar Pode ir com a minha blusa de bike Pra poder o motorista enxergar Sabe por quê? Eu vou te falar Que o bagulho é muito louco e eu vou dar o xing Pô, tá foda Segundo round Mais 45 segundos MC Pelé, foda Nem eu não Sabia por quê? Aí, eu fico puto Tô tranquilo, vou te falar Quando vem o MC feio, mas tem que ele Eu não consigo rimar Eu não consigo me expressar e nem pensar Tá travando tudo, deixa eu só te explicar, gordinho Olha só Se fudeu Eu vou chegando, o olho só prevaleceu Sabe por quê? Pelé não perdeu Falou do meu benção, mas tem o benção maior do meu Aí, neguinho não consiste Eu não sei se você tá rindo, tá chorando, feliz ou triste Sabe por quê? Eu como medo, sou benção Junção de sentimentos Aí, então se liga no papo Eu chego fazendo o verso no improvisado Aí, tá na balança e eu vou ter que falar Fala assim O corpo cai todo pra lá Direito de resposta, segundo round 45 segundos, lembra o drama Solta E ó, falou de bike, né, meu irmão Aí, aí, aí Seu dente é quebrado, hein Ó, de bike, né? Então vem Ô, 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 ô Aí Pelé não vai de bike, esse é meu dom Ele foi da Bob e pi Quebrou o dente no guidão Se liga na parada Manda uma improvisada Nego drama vai chegando Mandando acender corrada Até esqueci O ataque é como em casa Eu faço freestyle Pesado aqui que é de verdade Falou de sentimento Na moral Seu sentimento Eu não consegui escovar o dente Nem passar o fim dental Se liga na parada Eu mando no momento Sou MC Nego drama Eu tenho talento Eu vou contar o funk Agora pro Pelé Que falou de baile de favela Tipo de guerreiro de fé Eu vou botar nela Pelé não bota em ninguém Porque ele é vanguela Se liga na parada Eu chego na improvisada Nego drama Vai mandando aqui ser decorada Fazendo no momento Chego desenvolvendo Tu tá ligado Mano, eu chego aqui Puro talento Sabe por quê? Eu rimo a beça Seu dente é igual Teclado de notebook Sempre falta uma peça É isso Final Eu mando a LT Agora quem vota Diga pra mim Na sua opinião Quem levou essa? Acho que tem que ter Terceiro round mesmo Vota a LT Vai pro terceiro round MC Pelé MC Nego Drama Barulho pra quem gostou Da rima do freestyle Do meu mano Nego Drama Barulho pra quem gostou Da rima do MC Pelé MC Pelé MC Nego Drama Terceiro Não Mão pro alto Família Não, 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 não Barulho pra quem quer ver Terceiro round Mas aí Ele não votou Ele votou Não, dois terceiro round Solta Que terminou Começa 45 segundos MC Nego Drama Barulho é muito doido Eu sou o Nego Drama Então se liga no papo Neguinho Que você vai pra lama Eu faço o freestyle Que é eficiência Se o dólar abaixar O seu dente Vai de reference Se liga na parada Eu mando na quebrada Nego Drama Vai chegando Mandando sem temporada É filo ou enfia De boteco Até embolei meu parceiro Tá ligado Esse aqui é o dialeto Sabe por que Eu veço inteligente Filosofia de boteco Filosofia menino sem dente Se liga na parada Eu rimo no momento Tu tá ligado Eu mando Eu chego aqui desenvolvendo Sabe por que Eu sou sujeito homem Sem bater que mistura De Jedi Regina Kazei E filho de Johnny Se liga na parada Eu mato na quebrada Tu tá ligado Eu mando Eu chego aqui na quebrada Guerra externa Quer virar interna Deixa eu te falar O meu dente é comprado E eu nunca vou consertar Se liga no meu papo Eu rimo no momento Tu tá ligado Eu mando Eu chego aqui Desenvolvendo Você foi no dentista Eu não fico puto Pi pi Caralho A consulta durou Só dois minutos Terceiro round Direito de resposta Jô 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 Tirei pro Jô Jô Aí Go 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 Vai me negir Então porra Não quer ter rima boa Go 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 Ah Pafoia rapaziada E aí Foi de refrente Não sou escroto Jogou cortinha Vem nego drama Sabe aqui Sai do fogo Então se liga Vou te falar Se liga no bagulho Que eu vou ter que te explicar Se o dólar abaixar Tu compra uma casa E ela nunca vai queimar Se liga no papo Eu chego no ato Se é terceiro round Eu te faço de despacho Aí Não embrasa Tua pena tá mais cinza Do tecido Queimado na sua casa Então se liga na sessão Eu vou chegando E vou rimando Tranquilão Mas na moral Eu tô no sapatinho Fala pra caralho Do meu dente Alguma consulta pra mim Vai ser bem pra caralho Eita porra Parando pro terceiro round É final rapaziada MC Pelé E MC Nego Drama PH Então rapaziada Achei alto nível Os dois amigos Estão de parabéns Tá ligado Achei que os caras rimaram a vera Mas achei que o amigo Que se prendeu muito No papo de dente O Pelé Usou mais a criatividade Eu vou ficar com o Pelé Tá ligado Eu acho que ele merece Ser o campeão Pelé Nego Drama Nego Drama Pelé Barulho quem gostou Da rima do freestyle Do MC Nego Drama Pauro quem gostou Da rima do freestyle Do MC Pelé Pauro Tá de novo MC Pelé Pauro Nego Drama Rapaziada É com o maior orgulho Que eu anuncie o campeão Desta edição Centro e noventa e seis Centésima e noventa e sexta edição Da batalha MC Pelé Tá ganhando O freestyle do campeão Tem uma classificação Não abusa na batalha Não, não, não Abusa pra Nego Drama Pra não ficar sem roupa